Então, eu vou fazer um vídeo e vai ser bem top Eu peguei a lua, gente Estão fazendo um bom ver Cara, quero a mão do rosto Ah, obrigado por poder falar, gente Então, eu começo Vamos ver, gente Vamos ver, gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E... E... Ah... Ah... Texto... É que eu fiz gente... É Inglaterra... É... Isso... Ah... É... É... Isso... Eu não lembro... Não lembro... Isso que eu falei não lembro... Agora só sei que eu vou correr... Corre... 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 Você viu... Eu acertei... 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 Eu içeris... Eu acerti... Eu acertei... Eu acerti... Eu acertei... Amém. 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 Não. Obrigado. 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 Obrigado.